Música Encontrou um livro de alguém de uma dicatória, ou seja, um livro com uma dicatória daqueles livros que se esquecem tem aquele protocolo que é uma cena muito louca de um gajo esquecer de um livro em determinado sítio para alguém catar o livro é uma permuta de livro, não é uma permuta de energia então essa pessoa escreveu uma dicatória a quem encontrasse o livro e deixou o livro salvo erro eu posso errar aqui com um pormenorzinho ou outro ao lado, ok, mas salvo erro num bambu de jardim, ela assinou esqueceu-se do livro o meu irmão catou o livro leu o livro, ok, dá-se a morte do meu irmão, a minha sobrinha, que é quem mais estava ligada com ele vai buscar os pertences dele entre outras coisas encontra esse livro nesse livro vê a dedicatória da pessoa por portas e travessas consegue chegar a essa pessoa pessoal, olha aí, caralho esta porra eu na caminhada vinha-me uma coisa mais uma vez separações à parte mais uma vez com a brincadeira do Dragon Ball mas brincando com coisas sérias não é? energia, energia a energia no Dragon Ball é a brincadeira de que ele tem aquela bola de fogo e dispara aquela porra mas a questão é que aquilo vai crescendo no Shikung no Shikung fala-se daquele vórtice de energia há o Falun Dafa o Falun Dong há boeda boeda coisas ligadas ao Shikung e não só o vórtice de energia o vórtice de energia que é bem mais do que o físico aquele meio há exercícios, por exemplo de meditação e não só exercícios também de Shikung em que se coloca as duas mãos em que se começa a fazer a simulação e começa-se a sentir a potencializar energia no meio pessoal eu pratico eu já senti isto também ok seja lá em que qual for mas eu já senti isto ok o Reiki é um bocadinho isso também o sentir a energia das mãos o poder potenciar a energia das mãos ok isto não há novidades aqui pessoal ok não há novidades ok há muita charlatanice isso é outra história mas não há novidades isto é mesmo assim pessoal ok não há novidades ok portanto eu quase agora na caminhada que me veio me veio a bola do Dragon Ball é quase como se o Dragon Ball fossem eles os três o Dragon Ball foram eles os três eles os três com aquela em que construíram é quase imaginemos destas três pessoas uma é uma mão a outra é outra mão e a outra é o próprio Sangoku por brincadeira são os três elementos ok e estes três elementos constroem uma bola de energia o que eu sinto com esta história partilhada eu não sou quem construiu eu não sou eu não sou a origem desta bola de energia mas uma vez esta bola de energia largada a minha aura eu consigo eu consigo me nutrir com esta energia eu consigo perceber o universo a conspirar eu não tive nada a ver com isto eu só sou aquele que bebeu da partilha mas nada da minha sobrinha que cena do caralho pessoal que cena do caralho ai foda que pau do caralho esta merda ok mais uma vez chamem lá coincidências pessoal só estou a brincar aqui chamem-me qual coincidências qual caralho pessoal para eles os três isto está a ter porque eles os três foram vórtices isto está a ter um significado do caralho eu não sou nenhum eu sou eu sou bebia partilha eu não participei disto a minha participação está na dimensão em que essa bola de energia foi libertada e eu tive contacto com ela eu consigo me nutrir com isto positivamente eu sinto um pulsar positivo não sei porquê mas eu sinto um pulsar positivo aqui eu sinto uma cena bacana não é? a minha sobrinha tão ligada ao pai tem hipótese de fazer esta permuta entre o pai o livro e a pessoa esta energia o meu irmão que leu ok dá-se a morte dele mas através da filha a energia dele e do agradecimento de alguma maneira consegue chegar à pessoa que deixou o livro e a pessoa que deixou o livro que numa primeira instância pode sentir uma tristeza do caralho pela perca mas olha que cena bacana ela teve um pulsar de vida ela teve um verdadeiro pulsar de vida na existência de outro ser humano olha que cena louca olha que cena maravilhosa pessoal que cena do caralho pessoal que cena do caralho que cena do caralho foda-se que power do caralho esta merda que pulsar do caralho então hoje é uma partilha de uma partilha que eu bebi ok não tem a ver comigo tem a ver comigo na dimensão da energia que foi solta e eu nutrimo com ela ok sininho e beijos e abraços traz um amigo beijo de língua cata traz um pela coleira não tragas ninguém pela coleira isto é tudo voluntário aqui ok muito louco muito louco muito louco a cena muito louco a cena ok beijos e abraços não percam o próximo episódio porque nós também não ok beijos e abraços 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 beijos e abraços